E foi dito a ela, o maior servirá ao menor, aleluia, 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 oh glória, fala para você irmão, o maior, servirá o menor, aleluia, oh glória, oh aleluia, a Bíblia fala em Salmos 139, versículos 15, 16 e 17, que ainda quando você estava em fome, quando você estava na barriga da tua mãe, aleluia, Deus já tinha um plano para você, e a Bíblia fala que Ele escreveu um livro com todos os seus dias, quando Deus falou que o maior servirá o menor, Ele não estava falando que servirá uma coisa ruim, o Senhor Ele está buscando verdadeiros adoradores, inclusive para o dia de hoje, mas pastor como eu posso saber o que está escrito nesse livro? A Bíblia fala em Jeremias 33, 3, clama a mim e respondei-te-ei, e anunciarei coisas grandes, ocultas firmes, que você não sabe, então o segredo é você dobrar o joelho, orar o Senhor, para Ele te dar uma estratégia de como você deve andar, aonde você deve colocar os seus pés, aonde você deve colocar a sua motivação, aonde você deve colocar o seu propósito de vida, tem pessoas que ainda estão colocando o propósito de vida, baseado em cima de homens, em cima de religião, aleluia, religião é homem manipulando o homem, mas cristianismo é o homem em busca de Deus, e Deus em busca do homem, aleluia, o Senhor Ele está buscando verdadeiros adoradores, Ele está buscando você que tem o coração disponível nessa manhã, e aquele pai e aquela mãe, eles começaram a contender, que um, não, o maior é Isaú, não, o menor é Jacó, e a mãe sabia que Jacó, era verdadeiramente o filho da promessa, aleluia, e Deus ainda, Ele revela a Rebeca, que dentro da barriga dela, existia dois povos, aleluia, e hoje dentro das igrejas, existe dois povos, o que quer ser abençoado, e o que não quer ser abençoado, quando Deus fala aqui em Romanos, que Ele se entristeceu com Isaú, não foi pura e simplesmente, porque Jacó era o filho da promessa, foi porque Isaú, Ele vendeu a tua bênção, ele tinha já uma bênção reservada, quando Deus falou que o maior, servirá o menor, Ele não estava falando que servir era uma coisa ruim, mas o homem já pensa, que servir é uma coisa ruim, não, porque nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que abre porta, nós queremos servir a Deus, mas não queremos servir a autoridade, e a Bíblia fala, em Mateus capítulo 7, versículo 24, que existe dois alicerces, o alicerce é aquela pessoa que constrói a tua casa, que constrói a tua vida espiritual, sobre a rocha, e vem a chuva, e vem o vento, e bate sobre aquela casa com ímpeto, mas não cai, mas aquele que constrói a sua vida espiritual, sobre a areia, na primeira dificuldade, ele acha que perdeu a bênção, vocês estão recebendo, uma profecia hoje, na autoridade do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor vai transformar a tua vida nessa manhã, mas de repente, pastorada, quando você sai aqui na esquina, você já recebe uma palavra contrária, e você desanima, não, Deus, Ele quer homens e mulheres, que tenham a motivação, na promessa de Deus, a fixação, na promessa de Deus, quem me conhece aqui há mais tempo, toda vez que profetizam para a minha vida, eu falo, se for de Deus, eu recebo, então eu quero que você receba essa profecia, como vinda do alto dos céus, e essa palavra, ela vai desenvolver no seu coração, você tem que saber quem você é, se você não souber quem você é, não adianta, você é filho da promessa, a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, o que é tudo? muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos, ou pensando, pensamos, segundo o poder que em nós, opera, aleluia, mas existe uma coisa que você tem que aprender, está em, 2 Coríntios 5, 17, quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e aí quando você tem essa consciência, missionária, você começa a viver o sobrenatural de Deus, Deus está pegando, o teu nome que está na última, o último da lista, Ele está pegando o teu nome que é o último da lista, Ele está puxando e colocando em primeiro, a Bíblia fala em Efésios 4, 24, e vós se revestivos do novo homem, que segundo Deus, foi criado em verdade, e em justiça, e em santidade, então você aprendeu, três coisas que hoje eu quero que você, quem você é, você é filho da promessa, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e este tudo se fez novo, o nosso Deus, Ele faz muito mais do que nós pensamos, ou imaginamos, segundo o seu propósito, e nós temos que se revestir, do novo homem, que foi constituído por Deus, criado na verdade, na justiça, e na santidade, quando Deus conversou com Nicodemus, Ele falou, é necessário, nascer de novo, mas tem pessoas, meus amados, que nascem de novo, e continua com a vida velha, a minha alma estava longe, dos caminhos de Deus, eu era pobre e perdido, pecador, profetiz, há homens aqui com seu ministério parado, mulheres aqui paradas, na presença do Senhor, ministérios que foram travados pelo homem, Deus está mandando te dizer, hoje Ele está restaurando esta situação, eu levantei você, não foi o homem quem te escolheu, fui eu, assim diz o Senhor, eu te escolhi, no meio de uma multidão, e eu venho, 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 Deus está aqui, eu posso sentir Vamos louvar o rei Vem louvar Aleluia Aleluia Vem louvar Deus é louvar Glória Todos juntos, vove o rei 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 Aleluia É o Senhor poderoso Deus Aleluia Não desista